Olá, pessoal. Bom dia, amigos da Jovem Pan. As cadeias do Rio de Janeiro, além de serem mal frequentadas, principalmente pelos últimos governadores e governadoras do Estado, estão também se tornando palco para quase que uma comédia de costumes, daquelas do faidor, do golié. A última peça é a do ex-governador Antônio Antony, mas Antony Garotinho, que se disse vítima de agressão à noite por detentos e que, por isso mesmo, pediu para ser trocado para outra cadeia. Antony Garotinho já tinha nos proporcionado outro momento de escândalo, o barraco e até mesmo diversão no ano passado. Foi ano passado? Não sei, ainda foi esse ano, primeiro semestre, sei lá. Mas quando ele foi levado pela primeira vez também, gritando na ambulância, dizendo que ia ser assassinado, a sua família participando daquela trágica comédia. Enfim, o governador agora nos revelou, nos jornais de domingo, fotos onde ele exibe parte do seu corpo, curiosamente não aparece o seu rosto, quer dizer, não dá para identificar se aquele corpo é do garotinho ou não é do garotinho, mas pedaços, uma coxa, um pé, todos roxos, que seriam as escoriações que o ex-governador teria recebido. Enfim, essa história toda, ela acaba tomando ares de comédia, mas o caso é muito sério, porque não só pelo fato dos últimos governadores do estado do Rio de Janeiro estarem todos presos, nos deixa muito apreensivos, muito preocupados com o final dessa história. Porque da coisa para virar de uma tragédia, se transformar em comédia e depois virar um pastelão, todos rindo no final, soltos e felizes. E nós, povo, nós é que não vamos nos danar. Enfim, em que vai dar tudo isso, pessoal? A gente se encontra logo mais, às 17 horas, no 3 em 1, com a Vera Magalhães, o Carlos André Asa e o Carlos Aros, que está cobrindo as férias do Patrick Santos. E eu, o querido Marcelo Madureira de vocês, aqui na Rádio Jovem Pan, às 17 horas, não se esqueçam o 3 em 1. E também aproveitem para assinar o canal do Madureira, lá no YouTube. Canal do Marcelo Madureira no YouTube. Curtam e assinem. Um beijo, um queijo. Tchau.